O livro tem o título Parque da Floresta. Foi até autografado para ser entregue aos professores de outras turmas e contado na tarde desta quinta-feira pela personagem Emília. Eu acho que o parque já está pronto. Vamos lá! Nossa, o Narizinho ficou feliz da vida e decidiu ir com ele. A professora regente explica como ajudou as crianças a produzirem o livro. Então surgiu a ideia de que eles iam contando, eu ia anotando no quadro e a professora Milena ia registrando o caderno. Depois de todo esse trabalho de organização, de parágrafos, de pontuação, tudo que tem que ficar bem certinho. A criação literária teve por base os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. De propósito, porque o grande dia de apresentar a obra para toda a escola seria justamente no dia 18 de abril, quando se comemora o Dia Nacional do Livro e o aniversário do mestre da literatura infantil, Monteiro Lobato. Um dos criadores do livro faz um resumo da história. De umas crianças que fizeram, que queriam ir para o parque, queriam brincar de outra coisa, mas eles não tinham mais nada. Daí eles pensaram em fazer algo, ir no parque, que tinha parque. Daí lá acontecem muitas coisas, ficou atrapalhando eles. À medida que eles fazem as suas próprias histórias, fica mais interessante. E para se desenvolver com mais eficiência o aluno, com mais aprendizagem, tem que haver a leitura em primeiro lugar. E o que a criançada pensa do hábito da leitura? Muito bom ler livro. Acho importante ler. Porque gosta, porque gosta. Tu acha importante ler livro? Acho muito legal. Pode fazer um monte de coisas com livros.